O Parlamento turco autorizou novos ataques à Síria se houver uma nova agressão. As Forças Armadas turcas atacaram vários objetivos militares sírios depois do bombardeamento da vila fronteiriça de Akht-Chakal, que fez cinco mortos. O morteiro na quarta-feira atingiu uma casa e matou duas mulheres e três crianças. Os comerciantes, os cidadãos, as crianças, estamos todos muito preocupados. Ninguém dormiu até de manhã. Penso que o governo fez bem ao retaliar. Se isso não tivesse acontecido, poderia ter sido pior. Talvez nos tivessem atacado uma segunda vez. O governo reforçou a presença militar na fronteira entre os dois países. A comunidade internacional tem agora o estalar de uma guerra entre a Síria e a Turquia. Os membros do Conselho de Segurança da ONU condenaram firmemente o bombardeamento por parte das Forças Armadas Sírias da vila turca de Akht-Chakal, que resultou na morte de cinco civis, todos mulheres e crianças, tal como um grande número de ferimentos. Em Istambul, milhares de pessoas juntaram-se numa manifestação contra a possibilidade de uma guerra com a Síria e contra o partido no poder, o AKP, que dizem estar ao serviço dos interesses dos Estados Unidos. Os membros do Conselho de Segurança da ONU condenaram-se. Os membros do Conselho de Segurança da ONU condenaram-se. Os membros do Conselho de Segurança da ONU condenaram-se. Os membros do Conselho de Segurança da ONU condenaram-se.